Olá a todos, meu nome é Marco Cato, eu sou professor de viola e violino e trabalho na Orquestra Sinfônica da UPRJ. Sejam bem-vindos ao projeto O Espiral, que faz parte do SILUS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Na minha série de aulas sobre viola, já falei um pouco sobre a história do instrumento, já falei bastante sobre a técnica da mão direita, sobre golpes de arcos e tipos de articulação e agora vou falar um pouco sobre os fundamentos da técnica da mão esquerda, falando sobre articulação e mudança de posição. Hoje vamos começar a falar sobre a mão esquerda, entendendo como é que ela funciona, quais são os mecanismos de articulação dos dedos e a função do cotovelo na troca de cordas e nas mudanças de posição. Começamos lembrando rapidamente como é que funciona a sustentação da viola no ombro esquerdo. Na minha segunda aula dessa série eu explico que o ideal é levantarmos o braço esquerdo na mesma angulação da nossa escápula, assim evitamos forçar a parte posterior do ombro, tanto por excesso de abertura quanto excesso de contração. Seguindo o mesmo princípio de relaxamento, vamos chacoalhar assim a nossa mão esquerda e levantar sem se preocupar em mudar nada. E é a partir dessa forma relaxada que vamos trabalhar. Nesse momento encaixamos a viola no ombro, então se o chacoalhar levantar eu trago a viola no ombro, vocês podem ver que não sobra espaço, a gente não precisa levantar o ombro, então essa é uma forma muito natural de sustentação. Aí eu apoio a viola entre a primeira falange e a palma da mão, seria aqui, é onde ela fica apoiada e o polegar entre o primeiro e o segundo dedo, sem levantar demais ou abaixar demais. Então, ela fica muito natural. Os exercícios de articulação fazem parte da técnica fundamental e são uma das melhores opções para iniciar o aquecimento quando estudamos. Podemos escolher exercícios do método Sebsic ou Schraddick. O exercício número 5 do Sebsic Op. 1, livro 1, é muito interessante, pois ele muda de padrão de dedo a cada compasso, trabalhando assim inúmeras possibilidades de forma de mão esquerda. O sementão passa do primeiro para o segundo dedo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. Eu sempre recomendo que a gente tenha os dedos disponíveis sobre as cordas, evitando que eles fiquem lá atrás, a gente tem que trazer para a frente cada vez que a gente for usar o dedo. E assim a gente consegue focar o trabalho muscular nessa primeira articulação dos dedos, fazendo com que eles trabalhem como os martelos do piano, que levanta e bate na corda. É muito importante que a gente saiba o quanto precisamos apertar os dedos da mão esquerda, porque se apertarmos em excesso, isso nos trará enormes dificuldades ao tocar. Então eu vou mostrar como é que a gente começa o exercício número 5. O ideal é a gente, a princípio, não colocar nenhuma pressão nos dedos, como se fossem harmônicos. Vocês percebem que não sai o som da nota. Então eu vou agora adicionar um pouquinho de pressão nos dedos. Então agora eu já consigo ouvir a altura da nota. Isso significa que eu tenho a quantidade de pressão ideal. Qualquer pressão que eu coloque a mais é excesso. Isso vai trazer tensão na mão, isso vai dificultar a mudança de posição, isso vai dificultar vibrato. Eu recomendo também fazer esse exercício nas quatro cordas, com o mesmo padrão. Você coloca essa primeira página do exercício, o mesmo padrão você pode usar nas outras cordas. Vocês podem dividir os árvores, tocar de três em três, por exemplo, explorar o talão. Ou fazer uma infinidade de variações de arco com esse mesmo exercício. Quando estiverem já acostumados com o exercício de articulação, eu recomendo usar também o Schradck, para focar em pontos específicos, como, por exemplo, o fortalecimento do quarto dedo. No exercício número um, ele tem um trecho parecido com esse daqui. Eu usei o padrão com o semitom entre o primeiro e o segundo dedo, porque, por exemplo, isso pode me ajudar a trabalhar o Kreutz em número nove. O trilo, ou trinado, é um andamento onde aplicamos a nota superior consecutivamente sem uma medida exata. E ele aparece na partitura de uma maneira abreviada com TR ponto, em cima ou embaixo da nota. Um bom exercício, para falar do trilo, é isolar a articulação e aprender a não somente colocar o dedo rápido, mas também a tirar o dedo rápido da corda. E, para isso, vamos falar de mais dois andamentos, o mordente superior e o mordente inferior. Então, podemos começar com cada dedo um mordente. Por exemplo... Isso foi trabalhar, colocar o dedo rápido, agora ao contrário. Vamos tirar, com o mordente inferior. E aí, a partir daqui, a gente começa a adicionar mordentes consecutivos. De uma mordida, a gente vai fazer duas, que já não é mais um mordente, mas a gente vai começar a transformar isso num trilo. Ao contrário. Para eventualmente, a gente conseguir fazer um trilo constante. Para eventualmente, a gente conseguir fazer um trilo constante. Quando mudamos de cordas, o cotovelo precisa acompanhar a corda que estamos tocando, para que a nossa forma da mão esquerda não se altere. Então, existe, na verdade, um paralelismo dos cotovelos. Esse aqui, obviamente, se mexe muito mais, mas se a gente mantém uma forma bonita e constante, o cotovelo só ajuda a gente a mudar de corda. Ele não fica estático, porque senão a gente vai ter que torcer o punho para tocar de corda. Então, esse movimento do cotovelo, ele é muito importante para manter a forma da mão igualzinha nas quatro cordas. Conforme vamos nos aprimorando no instrumento, a gente começa a ter que fazer mudança de posição. E é muito importante a gente entender o passo a passo, para ter uma mudança relaxada, sem muito ruído. Então, uma vez que a gente conhece o som da nota que a gente quer chegar, por exemplo, se eu quero sair do mi para o sol, fazer essa mudança, eu gosto de pensar em quatro passos para fazer a mudança. O primeiro passo é ter a primeira nota apertada, o segundo passo é relaxar a nota, a gente vai soltar o espelho, mas não vai tirar o dedo da corda, o terceiro passo a gente vai deslizar sobre a corda, sem apertar, e o quarto passo a gente vai apertar. É como se o dedo apertasse, soltasse, mudasse, apertasse, apertasse. Então, ele vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí eu vou mudar de cada dedo da primeira posição para cada dedo da terceira posição. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E assim por diante. Para eventualmente a gente ter o controle da mudança e conseguir mudar ela sem ruído. É muito importante a gente entender que quem faz a mudança de posição não é a nossa mão, não é o nosso ouvido, mas é o nosso braço. É o extensor de antebraço que vai fazer com que, através da repetição, a gente consiga memorizar aquela mudança. Para que eventualmente a gente não tenha mais ruído ou precise de glissandos ou notas de referência. Isso é sempre um primeiro passo e depois a gente tem que tirar como se fosse uma rodinha de bicicleta que a gente precisa de um apoio e depois a gente consegue andar sozinho. Eu espero que tenham gostado do vídeo e das dicas. Procurem fazer os exercícios com muita calma e cuidando bastante da afinação. Confiram todo o material que tem no site da Espiral, no site do Projeto Sinos, procurem a aba da Espiral. Tem diversas aulas de diversos professores com conteúdo incrível. Um grande abraço a todos. Tchau. E até a próxima aula. E até a próxima aula.